Música 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 Vem Música Rebola Seguinte Música Música Seguinte Pai, pode começar Música 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 Oi, meninas Como você? Oi Lorena. Oi Lário. Meu amigo. Oh. Eu vou te encontrar. Vamos, galera. Eu... Eu... Você vai ver melhor. Eu, eu, seu, eu, seu, vai ver. Falei para ele. Ai, mãe. Vamos lá. Vem cá, vem cá. Você tá ouvindo? O teacher chorando lá na casa dele. Bom, gente. Eu tô chorando pra não devolver o gasto, meu Deus. É verdade. Ele deu uma indiretora. Eu só se pode trazer o que eu quero aqui. Isso aí. Não quero. Tá brincando, teacher. Toma que não assiste o meu canal. Prazer que ele assiste. Beleza, tio. Beleza, tia. Meu nome é Maria Nicole. Meu nome é Maria Manoel. Essa vez eu não estou com nenhuma unha quebrada. Então, por isso, tem que deixar o like. Você também não. Se você estiver descalço igual eu. Não filma o meu pé e feio. Olha que coisa linda, sogra. Tem que deixar o like também se você for uma menina. Tem que deixar o like se for uma menina também. Ok? É isso aí, deixar o like. Gente, seguinte. O vídeo de hoje. A roda... Tá começando mais um vídeo aqui no canal. Roda a vinheta. Bom galera, o vídeo de hoje. Estamos aqui agora no andar de baixo do nosso apartamento. Porque nós vamos fazer o segundo tour. Que é o tour pela parte de cima. Que é o andar de cima do nosso apartamento. Tem que deixar embaixo do nosso apartamento. Podia ser o de... Embaixo. Não, deixa ali em cima. Aqui. No olhar sanguíno vigia. Como é que é? Que isso ignore. Bom, antes de começar o tour da parte de cima do nosso apartamento. Você tem que deixar o like. Se inscrever aqui embaixo no canal. Não. Ativar o sininho e... Olha o que eu fiz no meu dedo. Tá vendo? Dá pra ver o dó dói? Eu tô dói. Ai, ai, ai. Quando eu tô conversando com as minhas amigas. Eu vou e me falo. Hein, eu vou colocar o nenê pra Naná. Ela falou. Que nenê? Eu falei, eu. Que viagem é essa, véi? Que viagem é essa, véi? Eu falo isso mesmo. Fica nas nossas redes sociais. A minha conta pessoal. Eu, Maria Nicole Oficial. A minha conta também no Instagram. Eu, Maria Nicole Oficial. Nossa conta conjunta no Insta. Eu, você e nós, Oficial. E... Seguinte, gente. Meu pai vai subir primeiro, né? Ele tá subindo de costa. Ou seja... Se der merda. Seguinte, gente. Primeira coisa que tem aqui é a escada. Aqui é o negócio mais bonito do apartamento. Vamos concordar, né? Gente, eu acho essa escada muito linda. Sabe o que eu queria? Sim. Tem maneira de dormir aqui toda noite. É muito linda que ela achasse a escada. Sim, gente. Eu não me li aqui, ó. Não é, mãe. Essa escada não é bonita. Mais com você. Não. Inclusive, né? Eu tenho que ficar subindo e descendo ela todos os dias. Sabe por quê? Porque a geladeira tá lá em cima e o vídeo tá aqui embaixo. Tá cozinha aqui embaixo. Mas tudo bem, né? O que acontece? Enfim. A escada tem vários degrais. Ah, quer contar os degrais comigo? Vamos lá, vai. Vamos lá, vai. Não quer dizer, gente. Eu, como muito boa na matemática sou, se a mulher me subir essa escada 10 vezes no dia, ela percorre vários quilômetros. Eu não sei o que. Aqui tá a Olivia, Olivia, o Vete Caximbo, a Tichuquinha da família. Porque assim, Tichuquinha da Maria. Porque assim, gente, a minha mãe velha tem um cachorro e ela não tem uma casa então ela vai casar no meu avô. Ai, a nossa cachorra não tem uma casa. Inclusive, ela vai casar assim, você tem que ver o quarto dela, que tá cheio de coisa de casa. Aqui, aqui lá dá pra montar nossa casa, outras coisas que estão lá no cardão. Seguinte, aqui tem um banheiro, na verdade é um lavabo. Não, não é um banheiro, um resto. Eu não entendo, né? Aqui é inglês, aqui é inglês. Seguinte, mas aqui no Brasil é um lavabo. Boa indo, Kels. Seguinte, nessa parte aqui de cima tem a churrasqueira, vocês vão ver depois. Então é tipo um banheiro da área de serviço? Não, não é uma banheira de churrasco. É área de churrasco. Aqui tem a pia, mostra aqui, pai. Essa é a pia. Olha que coisa linda, sogra. Gente, esse banheiro tem cheiro de barato. Gente, vem pra cá, vem pra cá. Esse aqui eu guardo a minha irmã mais velha. É necessário entrar e se acessar, porque tem muita bagunça. Minha irmã tá fazendo enxoval lá, que ela vai casar até a casa dela. Enquanto ela não se mudou pra casa dela, tá todas as coisas da casa dela dentro do quarto dela. Ou seja, vocês já podem imaginar. Tchururu. Tchurru. Seguinte, essa parte é minha irmã. É... É... Tem caixa ainda, gente. Ela pegou, ela foi lá da outra casa onde nós estávamos e trouxe pra cá. Olha aqui a caminha da... Da coisa. Olha aqui, ó. As panelas que ela vai usar. Gente, a minha irmã, as coisas da casa dela é tudo rosa. Tadinha, né? Tem problema. Olha isso. Não, eu preciso mostrar. Olha ali, gente. É realmente tudo rosa aqui dentro. Até... Olha aqui, ó. É rosa, talher, rosa. Tudo rosa. Mas só é tudo certo. Você vai pegar o roupil dela? Não. Pode apagar? Não. Porque eu acho que é pro chá dela. Que pena. Ela compra outro. Gente, aí aqui tem uma janela. Vocês estão vendo? Olha. Isso aqui se chama janela. E eu não sei porque que ela colocou. Por que que ela colocou aqui? Pra... Pra entrar só. Ah, pra entrar só. Ah, porque isso aqui não é um quarto de... De dormir, né? Aqui é um quarto de dormir. É um quarto de tipo... Acho que é de... Sei nada do que é. Mas não é um quarto de dormir. Mas esse aqui é um banheiro, gente. É o banheiro da minha irmã mais velha. E ela colou uns cílios aqui. Meu Deus. Pode ir, por favor. Tem um narguilho aqui do nada. E um cílios colado na parede. E aqui é o tapete onde a Olivia faz xixi. E aqui é o banheiro. Que ela não usa. Porque ela mijia onde? No chão. Nijia? Não, não, não. Estou falando desse aqui. Gente, a Olivia, a cachorrinha. Ela tem um tapete pra ela mijar aqui. Só que ela é mal educada. Maria Natália, educa sua filha. Maria Natália, educa sua filha, por favor. Maria Natália, educa sua filha, por favor. Porque ela fica mijando no chão da minha casa mal. Gente, saindo do quarto da Maria Natália, tem o maior cômodo da casa, que é esse daqui. É onde a Emmanuel fica de castigo. Tem o cantinho do castigo. A Olivia comigo vai ficar de ajoelhada. Seguinte, vamos agora para a próxima área. Não sei, não tem muita coisa aqui. Seguinte, aqui tem um sofá. Eu acho que é para a área de lazer. A gente vai sentar no sofá, gente, normalmente. Olha, essa aqui não é a gente. Não vai de uma hora sentar no sofá. Como você vai acontecer esse espaço de lazer? Gente, essa é a vista que nós temos praticamente da cidade inteira. E lá do outro lado, eu dou a pé também pra ver a outra metade desse bote. Aqui tem um som que inclusive não faz dez minutos que eu estava aqui dançando bem. Seguinte, agora a gente vai para uma área, que é essa daqui. Essa é a área da minha gata, onde ela não usa. Por quê? Aquela caixinha, ela precisa fazer cocô e xixi. Só que ela faz na cama, porque ela gosta, entendeu? Ela faz na cama, né? Ela é um pouco mais educada, né? Não sou educada do que ela, não. Eu já vejo quando é cedo. A minha gata sempre morou em casa. Tipo, tinha quintal, tudo. E aí agora, ela... Não abriam ainda para fazer cocô e a gente ir nos lugares. Daí é a origem da minha cama. Daí é onde eu soco para ir mais na área de dormir lá. Então assim, gente... A minha mãe adora fazer um tour e o outro está fazendo o outro, né? Mas tudo bem. Gente, é o seguinte. Agora nós vamos para um lugar que é um lugar especial do meu pai. Vocês não têm noção. Gente, esse aqui é o meu barato da minha mãe. Oi? Tchau. Isso aqui é o meu barato. Tchau, minha mãe. Pode ir embora. Tchau. Essa aqui é a parte que você mais gosta, né, pai? Ah, tá muito bem. É... Aqui é a parte da churrasqueira, onde as pessoas... Façam churrasco. Na verdade, as pessoas não. Meu pai, no caso. É. Aqui é a churrasqueira, gente. Tem uma gaveta aqui que eu não sei para que serve. Acho que é para cinza, né? Não puxa. Mas isso aí é muito simples para entender o que acontece, criança. Só jantar tudo quase em rua. Seguinte. Aqui temos outra vista, olha que coisa mais linda. Gente, deixa eu contar um negócio para vocês. Essa daqui é a pequena, mas está suja. Mas é o seguinte. Aqui tem a geladeira, que é a geladeira onde a gente guarda nossas comidas. E aqui tem o chifre caçubinho e descer para todos os dias para buscar as coisas. Bom, aqui tem muito armário. Eu quero ver o que o papai está guardando aqui. Se der uma roloja, eu não sei. Tranqueira. Normal. Deixa eu adivinhar o que tem aqui também. Tranqueira também, que bom. Seguinte. Agora a gente vai para uma área muito legal, especial, que vai render muitos vídeos para vocês. A gente pode fazer muito vídeo aqui, ok? Que é assim, galera. A área da piscina. Ela não tem a piscina dela, ela. Ela nada na piscina dela, ela. Olha o barulho que vai fazer. Olha o barulho que vai fazer. Aqui vem o de voz da mais linda da minha vida. O 30 é mais 30 é mais 60. Isso mesmo, galera. Acabou o vídeo. Tô brincando. Gente, isso aqui é a área da piscina. Onde vai ficar muito calor e vai tomar banho na piscina. Olha a linha que a gente tinha aqui hoje. Gente, agora nós vamos subir aqui para realmente a área da piscina. A piscina. Aqui deve estar pegando muito vento. Eu vou falar mais alto porque deve estar pegando vento no microfone. Mas é o seguinte. Pai, você vai trancar. Não vai ajudar. Mas é o seguinte. Essa é a área da piscina. Daqui a gente vai fazer vários, vários. A gente tem que arrumar a piscina. A gente não vai dar esse processo ainda. A ideia aqui da piscina vai ser toda reformada para a gente gravar e mudar aqui. Na verdade, o apartamento inteiro a gente tem que decorar ele. Tem que arrumar todo ele. Comprar algumas coisas para colocar. E se vocês deixarem muito, muito like, a gente vai fazer o tour dessa parte aqui arrumada. Toda reformada. Com a piscina limpa, com esse deck arrumado. Para tudo isso aqui, a área do churrasco, tudo bonitinho, decorado do nosso jeitinho. Bem casa de tubers, né, Manu? Será que a gente dá pena essa piscina? Agora olhem a piscina. Gente, agora nós vamos lá dentro. Estou pesando muito aqui. Eu estou louco. Se a piscina está com a piscina, se hoje é calor, mas já é no verão, né? Gente, então esse foi o tour pelo segundo andar para o nosso apartamento. Vai ter o tour pelo nosso quarto, decorando o nosso quarto. Gente, meu quarto agora está tomando um chuchuzinho. Um chuchuzinho. Então assim, deixem muito like para a gente decorar o quarto do nosso jeitinho. Para a gente filmar para vocês esse tour, comprando as coisas. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal. Me segue nas redes sociais. Isso aí, gente. Meu Instagram é o Maria Manoel Oficial. Nossa conta conjunta é o Você e Nós Oficial. E o meu pessoal é o Maria Nicole Oficial. TikTok. Qual foi o seu TikTok? Para! Ela não pode colocar ainda. Mentira, gente. Ela tem, mas ela não usa. É que eu tenho que mudar o user dele. Eu não vou jogar enquanto eu não vou mudar o user dele. Ok. Eu tenho que toquei o Maria Nicole Oficial. A caixa postal está embaixo para vocês mandarem ovo de pasta. Muito aguento. Se vocês quiserem um iPhone. É isso aí, gente. Tchau. 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 Tchau.